Esta solenidade entrou para a história do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Pela primeira vez, uma mulher assume o comando do TCE. Conselheira desde 2004, Valtânia Maria Nogueira de Souza Leal Alvarenga, é formada em Direito e pós-graduada em Controle Externo pela Universidade Federal do Piauí. É casada e mãe de três filhos. Valtânia sucede o conselheiro Kennedy Barros. Com ela, assumem o vice, Luciano Nunes, e o corregedor-geral, Olavo Rebello, para um mandato de dois anos no comando da instituição. Autoridades dos três poderes, como o governador Wilson Martins, o presidente do Tribunal de Justiça, Edvaldo Moura, e da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho, prestigiaram a posse no tribunal, cuja atuação vem sendo destacada nos últimos anos. Em 2012, o TCE fez cumprir uma nova legislação, que tornou mais responsável as mudanças de comando nos municípios, desencadeadas com as eleições de outubro. Um saldo muito positivo, à medida que o tribunal pôde exteriorizar um trabalho, pôde, inclusive, preventivamente, já que essas gestões foram concomitantes, evitar desperdício de recurso público. E, nessa situação, os gestores que vão chegar vão encontrar alguma coisa em caixa, naqueles municípios que tinham muita irregularidade, para sanar falhas que não deveriam nem estar se descontindo. Quanto mais, como nós percebemos, nas visitas que fizemos logo, constatando que existiram, como é atraso de pagamento de salários, serviços de saúde parados, educação sem aula, municípios sem coleta de lixo. Esses problemas, na realidade, não deveriam estar acontecendo. Então, a necessidade de acompanhamento da transição é exatamente por conta dessa realidade. Aplicar a lei da transição, que foi aprovada em junho deste ano pela Assembleia Legislativa, é apenas uma das funções que tornou mais transparente o Tribunal de Contas do Estado. Em 2013, a instituição completa 114 anos e reforça o seu papel de órgão de controle e de fiscalização da gestão pública. É uma responsabilidade muito grande, porque, mesmo com toda a evolução da mulher, por mais que nós façamos, nós estamos sempre tendo que provar a nossa capacidade. Então, é inegável que as cobranças serão bem maiores. E eu pretendo representar bem a minha classe.